Aqui, ó, trouxe uma jaca madura, menina, ela tá matando a vontade de comer jaca. Vou mostrar hoje pra vocês aqui, ó, uma jaca, gente, daqui de Rondônia. Jaca mole essa. Gente, ó como eu abro a jaca, eu abro, corto aqui uma, uma tira aqui, daí a gente vai pegando, só puxar assim, ó, dá bem madurinha. Daí saem alguns baguinhos na casca, outros ficam ali, ó. E aí você vai cortando em fatias aqui, conforme você vai comendo. Se você quiser colocar na geladeira, daí eu recomendo que tire todos os baguinhos, as sementes, né, os farros aqui, os gomos, conforme a pessoa chama, daí tira, coloca numa vasilhinha, olha que coisa mais linda, maravilhosa, docinha. Jaca mole. Daí vai tirando todos, né, com garfo, porque aqui, ó, tem um... Tem gente que fala isso aqui de noda, outro fala de visgo. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês, isso aqui, ó. Ó, isso aqui gruda, depois a gente tem que passar óleo no garfo pra lavar, na faca. Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês, uma jaca mole, bem madurinha, deliciosa. Olha, matando a vontade aqui de uma grávida que tá aqui com o barrigão. Nos dias de ganhar neném, querendo comer jaca, daí eu trouxe uma jaca lá do sítio pra ela comer. Mas é isso, olha, gente, que maravilha. A outra dica aqui também que eu quero falar pra vocês que é a semente, a gente pode cozinhar E coloca um pouquinho de sal, coloca ela na panela de pressão por uns 15 minutos. Aí descasca, tira essa pelinha e come igual aquele pinhão, igual o pinhão da araucária, né. Você pode tomar um cafezinho aí e comer ou colocar em alguns pratos também que vai ficar deliciosos. Deliciosos, igual faz com o pinhão. Mas aí eu vou ensinar depois em um outro vídeo, você fazer o cozimento dos caroços, tá bom? Espero que tenham gostado, até o próximo vídeo. A mãe trouxe pra ela comer, que tava pedindo de ela camada. Aí tinha duas maduras, já trouxe. Maravilhosa, a gente tá muito boa, né. Hum, doce.